E aí, beleza? Pra você que não me conhece, meu nome é Alessandro, mais conhecido como Negão. E pra você que já me conhece, é www.livrarialexandrosantana.com.br. Lá você compra livro barataço e ajuda muito esse casal aqui, demorou? E aí, neguinha? E hoje vamos falar sobre jornalismo. Jornalismo? O Leandro Herschel compartilhou uma matéria da Folha de São Paulo e colocou o seguinte questionamento. Isso é jornalismo? E você, como um bom comentarista, vai responder a pergunta dele mediante a leitura da matéria e me diga se isso é jornalismo. Antes. Antes. Ok. Tem uma galera que é jornalista e tem uma galera que é datilógrafo. Tem outros que são jornalistas, né? Então, e às vezes as pessoas confundem. Talvez seja o caso do Leandro Herschel. Antes, eu quero te pedir 30 segundinhos pra você dar uma olhada no parça do canal que ajuda a gente a manter essa bagaça aqui no ar. Dá só uma olhadinha nele aí, ó. Fala, pessoal. Dessa vez eu estou aqui com o Alex Pins, ele que é consultor imobiliário lá em Tampa Bay, na Flórida. Olha só, ele tem diversos vídeos aqui que vão tirar a sua curiosidade sobre como alugar ou como comprar uma casa. Mas olha só que interessante o último vídeo dele aqui, ó. Turno e 5 principais pontos de Tampa a partir do aeroporto. O que isso aqui quer dizer, amigão? Você desce do aeroporto e já começa a ver os principais pontos lá de Tampa. O canal do Alex Pins, o link estará no primeiro comentário e na descrição do vídeo. Mas eu quero pedir pra você que, por favor, dê uma chegadinha no canal dele. Faça um comentário, pois o seu comentário é muito importante pra que ele possa fazer um conteúdo ainda melhor. Valeu! Quer saber mais aí sobre o Alex Pins? O link estará no primeiro comentário e na descrição do vídeo. Exatamente. Ou como o Emerson Barcelos fala, jornacistas. Jornacistas. Jornacistas, que são os caras do achismo, né? Ah, achistas. Jornacistas. Achistas. Então tá, Alessandro, vamos lá. Gostaria que você colocasse a imagem aí na tela. Joga pra mim, corta pra mim a imagem na tela. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Pra galera poder ver a qual reportagem ele tava se referindo. E assim, né, gente? Tem a ver aqui com quem? Com quem? Adivinha quem estava na reportagem? Com o Lula. Não. Não. O Lula. Ninguém fala do Lula, né? O Lula não tá dando engajamento. Ninguém fala do Lula. Bolsonaro. O Lula não tá... Caraca! Humilhou o pobre do Lula. O Lula não dá mais engajamento. O Lula não dá mais engajamento, mano. O Lula não engaja mais. O Lula não engaja mais. Ó, tá aqui, gente. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Cadê aqui? Aqui, ó. Quem compartilhou aqui, ó, foi o Leandro Hershey's aqui, ó. Se liga só. O Hershey's. Não é Hershey's, não é? Não é Leandro Hershey's? Deixa eu ver aqui. Hershey's não é o... Agora eu fiquei curioso. É Hershey's. É Hershey's. Foi mal, Leandro. É um chocolate, não é? Então, eu sempre achei que fosse Leandro Hershey's. Leandro e chocolate? Isso é jornalismo? Aí, tá aqui a matéria... Não é matéria, Alessandro. A matéria da Folha de São Paulo. Deixa eu ver se o pessoal tá conseguindo ver aqui. O pessoal tem que conseguir ler. O pessoal tá vendo aqui, ó. A matéria é normal. Bolsonaro usou máscara emprestada de Queiroga durante o voo... Para os Estados Unidos. Não sei. Não sei vocês. Mas eu acredito que usar uma máscara emprestada é o mesmo que usar uma camisinha emprestada. Aí, não sei a intimidade que o Bolsonaro tem com Queiroga... Folha de São Paulo. Folha de São... Eu não vejo nada de errado, porque muitas vezes esses caras compram aquelas caixinhas de máscara, né? Eles não é igual a gente que compra a máscara e lava a máscara. Não, peraí. Peraí, para. Para, Alessandro. Você sabe que eles usam de tecido? Eles usam aquelas descertáveis. Vou explicar uma coisa pra você, Cleide. Olha a máscara que ele tá usando na foto. Cleide, presta atenção no que eu vou te falar. Eu estudei no Colégio República do Paraguai. E lá, professora Cláudia, professora Cláudia, me ensina... Foi uma das poucas coisas que eu aprendi porque ela estava de frente comigo. Quando ela tava de costas, era difícil entender o que ela falava. Tá ligado? Porque ela falava esquisito. Não dava pra entender direito. Ela me ensinou a interpretar o texto. E o texto é... Bolsonaro usou máscara emprestada de Queiroga durante voo para os Estados Unidos. Você esqueceu que os caras pegam você na manchete? Não. Leia a parte de baixo. Aqui é a interpretação de texto. E a interpretação de texto que o cara colocou é... O Queiroga tava usando a máscara e aí o Bolsonaro falou... Ô, irmão, vamos dividir aí? Tem coragem de dividir essa máscara comigo aí? Esqueci a minha. Esqueci a minha. Presta a sua rapidão. Só pra eu tirar uma foto ali, tá ligado? É isso que eu entendi. Aí embaixo... E é isso que ele quis dizer. A não ser que... Então eu quero acreditar que um jornalista brasileiro não sabe escrever. É isso. É isso que eu terei que acreditar. Eu prefiro acreditar que eles sabem escrever e escreveram na maldade. Do que ter que acreditar que um jornalista brasileiro não sabe escrever. Ou escreve dubiamente. E aí ele coloca aqui, ó. Será que ele te induz ao erro? Adendo. Adendo. Não, lê só a parte de baixo e depois lê o adendo. Aqui. A matéria é... Bolsonaro usou máscara de caixa levada por Queiroga durante o voo. Então... Aí ele fez o adendo com a mesma coisa, né? O adendo ele colocou. Adendo. Jair Bolsonaro pegou a máscara de uma caixa... Então não foi do rosto. Viu como Cláudia me ensinou a interpretar o texto? Ela foi... Jair Bolsonaro pegou a máscara de uma caixa que o ministro da saúde, Marcelo Queiroga, levou na viagem. Ou seja, ele pegou uma máscara virgem. Entendeu? Meu Deus do céu. Uma máscara que nunca foi usada por. Uma máscara nova, né? Por que eu uso o termo virgem? Porque é... Tipo, virgem é isso. Tipo, não sei... Tá ligado? Não sei no Piauí. Aqui em São Paulo a gente usa... Aqui em São Paulo... Me dá esse rolo aqui. Aqui, ó. Se eu te der esse papel e falar assim... Não é um papel virgem. Ó, a partir do momento que eu... Ele deixou de ser virgem. Eu desvirginei esse papel. Entendeu? Aqui em São Paulo a gente usa esse termo. Não sei como é lá em Barras. Ninguém usa... Ninguém usa... Para de falar virgineiro. Vai falar aqui em São Paulo. Não sei, não sei. O papel tá aqui, virgenzinho, ó. O papel tá aqui, virgenzinho. Aí você vai lá e... Pronto. Já desvirginei o papel. Tá ligado? Tá bom. Rapaz, eu não sei... Eu não sei o que... Para mim é mais fácil acreditar. Responda o Leandro Herschelz. O Leandro. O Leandro Herschelz. Leandro, isso não é jornalismo. Isso é datilografismo. Isso é simplesmente uma pessoa que datilografou sem pensar. Isso não pode ser jornalista. O jornalista não pode escrever isso. Eu vou... Datilograf... É datilografismo o nome disso. É um datilógrafo... É um datilógrafo que sentou... Entendeu? É um datilógrafo que sentou e datilografou sem pensar, mano. Ficou, mano. Eu entendo. Eu sempre entretou o texto. Foi a Mônica Bergamo que escreveu essa matéria. Moniqueira Bergamo? Mas não foi a... Ela escreveu a matéria. É. É, ó. Não. Moniqueira não é da dessas. Bolsonaro usou máscara de caixa levada por Queiroga durante o voo. Folha de São Paulo. Mônica... Não. Aí ela fez certo. Ela estudou na República comigo. E aqui, ó. Ela coloca o presidente Jair Bolsonaro que desfilou sem máscara em Nova York nessa semana. Acabou usando uma delas no avião que o levou aos Estados Unidos. Certo. Aí ela coloca pleno voo. Ele pegou a máscara de uma caixa que o ministro da saúde Marcelo Queiroga levou na viagem. E é sempre bom lembrar que a caixa de máscaras não é uma caixa de máscaras usadas do Queiroga. O Queiroga não tem uma coleção de máscaras que ele já usou um dia. Ah, eu usei e guardei. Guardei aqui, ó. Caso algum presidente precise. Sabe? Não. É uma caixa de máscaras virgens que ele usa. Que ele usa. Que ele dividir, né? Cada vez que ele... Cada vez que alguém pede, tipo, chega nele e fala assim, ô Queiroga. Tem a moral de emprestar uma máscara aí sem maldade? Aí ele fala, ó, toma essa daqui, ó. Que ela ainda tá virgem ainda, ó. Tá ligado? Mas é... Não. Vamos deixar uma coisa clara aqui também. Mônica Bergamo fez a matéria. Certo. Mas Mônica Bergamo não colocou que ele pegou uma máscara emprestada de Queiroga como se o Queiroga estivesse usando uma e ele falou assim, Queiroga. Você já usou pra caralho essa aí. Me empresta aí rapidinho, tá ligado? Você já usou pra caralho essa aí. Me empresta. Eu vou te dar essa que eu tô usando. Que é essa aqui. É. Essa aqui é essa outra. Não, eu vou te dar uma nova. Vou te dar. Eu compro você. Comro você. Eu vou te dar uma nova. Eu vou usar essa aqui que eu tô usando. Tá ligado? Queiroga mais de uma. Na época que eu estudava, as meninas davam chiclete. Você falava, dá um chiclete, dá um chiclete da boca pra não dar um novo. É. Nesse ponto eu tô com elas. Isso já aconteceu com você na escola? Eu fingia que nem tava com chiclete. Mas, pô, eu já pegava chiclete da boca pra não te dar um novo. Duas coisas que eu fazia. Tudo bem que é criança, né, gente? Duas coisas que eu fazia. Eu não dividia bala, tá ligado? Eu não dividia. Eu fingia que não tinha. E se eu visse que alguém se ligou que eu tinha... E ele era babóia. Ele só comia aquela bala house. Só house. House. Não era bala. Ou, ou... Tipo, assim, até com a Cleide eu ficava meio assim, tipo... A Cleide, dá uma bala aí, né, Alessandra? Eu falava, não, vamos dividir essa minha aqui nós dois. Dando uns beijinhos, dividindo e pá, tá ligado? Nesse ponto eu tô com o Queiroga. Se eu sou o Queiroga, eu também falo, não, fica com essa minha usada aqui. Eu vou pegar uma nova. Eu vou pegar uma nova. Que matéria de merda, né, mano? Que matéria. É isso, Alessandra. Respondido, Leandro. Tá acontecendo. Sabe o que estão fazendo? Deixa eu só terminar isso aqui, Leandro. Vê se o Leandro concorda comigo. O Leandro Hutchins concorda comigo. Sabe o que eu acho que tá acontecendo? Eu acho que tá acontecendo com o jornalismo. O que eu tenho medo que aconteça com os frentistas. O quê? Porque os caras tão querendo acabar com os frentistas. É literalmente acabar com os frentistas. Não vem com essa de, ai, eu quero dar autonomia pro dono do poço. Não. Você quer acabar com os frentistas. Tá ligado? Pra quê? Pra que você possa contratar os ajudantes gerais. Onde você vai pagar muito mais barato pro cara, tá ligado? Eu acho que tá acontecendo a mesma coisa. Eu acho que as grandes emissoras, eles estão mandando os jornalistas embora. E aí eles, com a desculpa de, ai, que agora a nova informação, a nova imprensa. E tão contratando só os datilógrafos, que não pensam, só escrevem. Eu sei porque eu sou datilógrafo, porque eu tenho lugar de fala. Tá ligado? Então o cara só, o cara não pensa. Ele só... O que você quer que eu escreva? Bolsonaro pegou a máscara emprestada? Demorou. Tac, 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 tac. E tá mandando os jornalistas embora, tá ligado? Porque eles são mais caros. Eles têm nome, tá ligado? Eles têm nome. Então eles são mais caros. Vamos contratar só os datilógrafos. É a mesma coisa que tão tentando fazer com os frentistas, tá ligado? Ó. Ai, meu Deus. Mas acho que é isso mesmo. Olha isso daqui, ó. Ingrid Guimarães deixa a Globo após 28 anos. E Lázaro Ramos também após 18 anos. Aí o Nicolas Ferreira que colocou, ó. O último que sair, apaga a luz. Será que é isso que está acontecendo? No jornalismo é isso que está acontecendo. Não sei. Os jornalistas de verdade estão sendo tudo mandado embora. Porque os caras falam, mano, vocês recebem uma grana do caralho também, só por causa do teu nome? Vai embora. Ah, mas e quem vai escrever as coisas? Pra escrever, a gente tem os datilógrafos. Tac, 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 tac. Pronto, acabou. Antes de finalizar essa pílula, eu quero te pedir mais 30 segundinhos pra você dar uma olhada no parça do canal que ajuda a gente a manter essa bobônica aqui no ar, ó. Dá só uma olhadinha neles aí, ó. Fala pessoal, beleza? Dessa vez eu estou aqui com o canal Cozinhando e Brincando, o canal da Élica e do Alexandre, o canal que faz você cozinhar ainda melhor. E olha que legal o canal deles, eles têm diversas receitas aqui. Tanto pra você que está começando a aprender a ligar um fogão aí, quanto pra você que já sabe cozinhar tudo quanto é prato. Queria pedir pra você que, por favor, desse uma chegadinha aqui no canal deles. O link estará no primeiro comentário e na descrição do vídeo, mas olha só que importante. Vem aqui, faz um comentário, deixa uma dúvida. O seu comentário é muito importante pra que eles possam fazer um conteúdo ainda melhor. Valeu! Se você quiser saber mais sobre o canal Cozinhando e Brincando, o link estará no primeiro comentário e na descrição do vídeo, demorou? É nóis! Tchau!